Meu pai não fez o ensino fundamental, mas meu pai era um cara brilhante. Meu pai era cobrador de ônibus e ele escrevia no ônibus o que ele tava vendo, pensando pra mim. E eu falo disso porque as pessoas olhavam pro meu pai e viam um vagabundo. Meu pai poderia ter sido uma pessoa muito grande. Ele claramente era muito acima da média, mas ele não teve nenhuma oportunidade. Eu pude fazer a escolinha, né, que a gente chama, porque tinha uma escola de freiras a duas, três quadras da nossa casa, que deu uma bolsa pra gente. Era 30 reais, minha mãe não conseguia pagar, minha família sempre morou numa ocupação. Então, eu fui alfabetizada muito nova. Isso faz toda a diferença. Vou pra uma escola estadual, que é o João Ernesto, fica na missionária. E aí, tive boas professoras, sempre fui uma boa aluna, mas eu era muito tímida. E hoje eu entendo que, é, eu sou uma pessoa falante, né? Mas que tinha a ver com tudo que acontecia na minha casa que eu não conseguia explicar. Como é que você explica um pai alcoólatra pra uma criança muito pequena? Um pai bipolar? Não é uma coisa simples. E aí, a primeira professora, assim, que eu me lembro, foi a professora Rosângela, da quarta série, que ela me dava muito afeto. Assim, ela dava chaveirinho do esmilinguido, que é aquelas formiguinhas, pra incentivar. Eu me lembro dos abraços que ela me dava. E foi aí que eu comecei a ser um pouquinho mais falante. Aí, vou pra outra escola, Isaltino de Melo, também estadual. Tem a professora Simone, de matemática, que inscreve a gente nas Olimpíadas de matemática. Eu tive oportunidades muito específicas, muito nova, por causa de professores que eu cruzei na minha vida.